Fala pessoal, antes de começar o vídeo é o seguinte, hein mano Esse vídeo não está com qualidade boa, porque eu retirei daquela live que eu fiz no YouTube Só que muita gente não viu, então eu dei aquela editadinha E o vídeo ficou muito bom, ficou do início ao fim bom Então, isso aqui foi só pra avisar que a qualidade não está boa, beleza? Então, deixa aquele likezinho no início Já dá aquele inscreva se você não é inscrito ainda, tá ligado? Que eu tô ligado que tem muito aí que não é inscrito Então, valeu, falou e fica com o vídeo, fui! Eita porra, olha o cara ali, mano Ô, irmão, alguém me chamou aí? Isso, ô, seu mecânico aí, desce aí do veículo ali Tem uma VTR ali que nós pegamos emprestado pra consertar aí, sabe? Ah, entendi, entendi Eu tô vendo isso aí que vocês pegarem emprestado, mano Vocês matam o cara e me chamam, beleza, né? Não, não precisa se preocupar Não, não precisa se preocupar Boa tarde, seu mecânico Falei, falei Pode vir aqui, pode vir aqui, budinho Falei O que você quer que eu faça com aquele carro ali, mano? O que você quer? Acho que preciso consertar aquele carrinho ali, entendeu? A gente fazer a nossa... Ah, mas aí vai me encrencar, irmão Te encrencar, meu querido Eu quero que o senhor me ajude e eu te ajudo, entendeu? Ué, mas essa viatura aqui, eu tô ligado que não é do senhor O senhor não é policial, porra Ah, meu querido Não é minha não, mas O policial que era dona dela também já não tá mais aqui, entendeu? É, mas aí como é que vai ficar, mano? Se eu te ajudar nisso aí Se eu te ajudar nisso aí vai ficar mais caro pra você, velho Eu vou me arriscar muito Vai cobrar quanto aí no conselho da viatura? Depende, eu tenho que ver o que aconteceu lá com o carro Vamos lá, vamos lá Põe um orçamento aqui pra gente, por favor Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada A viatura tá inteira pra mim, mano Qual é o problema? Ela não tá ligando, não? Então, o que acontece é que ela tá com uns quatro pneus curados O comediante, ele tentou ser herói, entendeu? Entendi, entendi Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui Pra mim os quatro pneus tão inteiros, mano Os quatro pneus pra mim tá inteiros, tio É só esse o problema? Só que pra mim o motor parece que tá funcionando normal, hein? Então, cara, é... Pra mim tá os quatro pneus curados, entendeu? E não tem como a viatura andar com quatro pneus curados Tranquilo, calma aí que eu vou pegar ali um... Um equipamento ali, irmão Só um segundo O que que eu vou fazer, mano? Tranquilo aqui, a gente tá fazendo a segurança aqui do lugar Tranquilo PCC tá dominando Beleza, aí vocês me chamam no meio do tiroteio, né? Tranquilo Como é que eu vou falar, não? O cara já tá... Não, eu tenho não Só acabou com a média ali que tentou ser herói Vou pegar o equipamento aqui, irmão Pegar aqui umas borrachas Pra poder fazer uma emenda Que não vai ter como não Não tem pneu aqui, não Bora lá, vamos, bora lá Como é que tá nosso veículo aí, ô, senhor? Ah, o... Apenas os quatro pneus tão furados aí, né? Pra mim tá tranquilo essa porra, mano Fazer o quê? Eles tão falando, né? É, deixa eu te perguntar, você aceita o pagamento em dedo, unha? A gente tem um cara ali Nada disso, senhor Dinheiro Deixa eu ver aqui quanto é que vai ficar pros senhores São quatro pneus O jogo de pneu desse carro aqui tá custando... Três mil e quinhentos Como... E esse é ele aí? E esse é ele aí? E esse é ele aí? Fica esse é ele aí, irmão Puta que pariu, velho Olha o cara que me chama, mano Fica esse é ele aí, irmão Fala logo Fica tranquilo, fica tranquilo Fica tranquilo, velho Olha o jogo todo Cê tá mandando ficar tranquilo Tchau Fica tranquilo Tchau Porra, tá dando merda aí, irmão Olha a merda que cês tão fazendo, velho Olha aqui, esse cara Filha da linda Jogaram o cara lá embaixo, tio Calma aí Então, vai ficar três e quinhentos Como aqui é um... É um carro aí que, né Não é seu, tá ligado? Vou tá te cobrando dez mil, irmão Ó, mecânico Pode ficar assim Pode ficar aí Dez mil Dez mil pra consertar Dez mil Dez mil Que isso? É dez mil, irmão É dez mil, irmão Vem cá, vem cá Será que a viatura consegue Encher ali embaixo ele tranquilo? Não, a gente faz o trampo aqui rapidão, ó Vai ser dez mil, velho E o caralho Deve ir no heli Que isso? O helicóptero tá caindo, rapaz Deixa cair, deixa cair, né Eita porra Já era, tio Já era, já era aquele ali, mano Deixa eu aproveitar pra consertar isso aqui logo Calma aí Não tem animação nenhuma pra consertar a roda, tio Milzão que cê falou, né Milzão, nada, tio Dez milzão Dez milzão, caralho Olha o carro da polícia, mano Tô me arriscando aqui E como é que é? Cê aceita aí um dinheiro meio manchado com sangue? Nada disso, irmão Não, a gente só trabalha com dinheiro de verdade, né Tio, você não vai atendendo a passar a perna não, irmão Vou pegar aqui a parada Papu Cê não aceita um dinheiro com a ponta de sangue no meio, não? Não aceito não, irmão Só dinheiro, dinheiro, né Não aceita a pessoa? Pode ser seu escravo aquele ali, ó Não, irmão Tô tranquilo Não, não quero não, velho Não tô tranquilo Tá doido, irmão? Não, é só um cara honesto aqui, filho Não é peça não, mano Eu sou mecânico Só quero consertar o carro do senhor aqui Agora deixa só... O senhor é honesto, o senhor tá consertando o carro de gente honesta aí, ó Ah, sim, tô sim Carro da polícia, irmão Deixa eu só agora soldar Que é a única coisa que eu tenho aqui, mano Pra poder fazer a colagem aqui da borracha Só um segundo Vou ter que colar os quatro pneus aqui agora, calma aí Caralho, eu mirei o pneu Olha onde que foi, mano Pô, olha o negócio é o pneu, velho Ih, rapaz Calma aí, é que tem que consertar aqui também Vamos usar os quatro kits, né, velho Um de cada lado Pô, podia muito essa porra ficar ajoelhada, velho Quando eu for usar, né, velho Só mais um pouquinho aqui, irmão Só um segundo Os quatro pneus, né, mano Fazer o quê, né Vai demorar um pouquinho só Já vai preparando o dinheiro aí Vai preparando o dinheiro aí, né, irmão Quanto mais rápido eu sair daqui é melhor, velho Que mil, irmão Mil não Nada de mil, velho Mil não dá, não É burro aí, senhor Falando que o senhor tá falando do valor errado aí Esse cara é meio, meu Que valor errado eu falei? Dez mil, mano Pode ficar tranquilo que você não vai ter problema aí com a gente, não Entendeu? Demorou, demorou Tá fazendo um trabalho bem feito aí vai tá tudo certo contigo Gente, ó Tá colando aqui, ó Tá colando aqui, ó Eu quero te pedir outra coisa aí também Eu quero que você tire o racião do ele de atura Que fica no chassi, sabe? Depois eu vou dar uma olhada aqui, pessoal Pode deixar, hein Tá passando aí Tá urso, veio aqui Como é que é, irmão? É... Você faz o tempo de tirar o rastreador que fica preso no chassi da viatura também? Faço sim, mas aí vai aumentar o valor mais ainda, irmão Aí eu já tô me arriscando ainda mais, velho Vai aumentar pra quanto? Então, pra mim tirar isso aí vai aumentar mais 5,00, mano Vai pra 15 Que é isso? Não, não Pode ficar tranquilo Então eu quero que ele saiba onde a gente tá pra tentar buscar, hein Ah, então tá tranquilo e tal, irmão Deixa eu só ver aqui se tá de boa agora Aí, tá tranquilo, velho Tá tranquilão Ficou 10zão pro senhor, velho Foi muito arriscado isso aí 10zão, né? Quase o helicóptero me mata ali Quase caiu em cima de mim Então... Ficou um pouco arriscado isso aqui, velho Um pouco arriscado Tranquilo, tranquilo Eu tô ouvindo sirena, irmão Eu tô ouvindo sirena E essa sirena aí, irmão? Pode ficar tranquilo E essa sirena... É nossa viatura, é nossa viatura Relaxa Outra? Caramba, deixa eu pegar outra aí Tá apago aí, meu querido Valeu, valeu, irmão Valeu, valeu Valeu Ah, porra, tio Te acompanhar até ali pra não ter problema Valeu E aí, irmão Tá tranquilo pro seu aí? Tá com sede Negócio pra ele Ele tá complicado, mecânico Porra, cuidado aí, mano Não precisa de machucar o cara, não, velho Ninguém precisa sair machucado aí, não Ninguém precisa sair machucado aí, não Ih, negócio tá diferente Quanto é que é a fiança dele? Fala aí, quanto é a fiança dele? Fiança dele? O senhor quer pagar, seu mecânico? Sim, quanto é que é a fiança do cidadão ali? O senhor quer pagar, seu mecânico? Exatamente Ai não, irmão Ai não Calma aí 500 mil, tio Pô, tá mentirando Aquele cara ali não vale isso tudo não Ah lá, chegou outro lá Chegou outro, o que? O Samu, rapaz O que aconteceu aí? Porque aquilo lá parece Samu? Vão negociar, vão negociar O seu Samu, cara caiu do helicóptero Não sei como é que você vai achar ele por aí O que foi, meu carinho? Vão negociar Vão soltar aquele cara ali, pô Paga uma quantia boa aí Não, não Aquele lá vai pra conta do Papa Que isso, mano Cara, e o que ele fez? Vai estar daquele jeito ali, irmão Gente, eu acho que não vai ter como salvar o amigo Ih, aquele do helicóptero lá morreu Amigo, caralho Ô, irmão, o que aconteceu com aquele cara lá? Ô, irmão, o que aconteceu? Ah, desculpa, perdão Então eu vou... Eu não tô conseguindo ouvir, irmão O seu pano tá tampando sua boca aí, mano Não consegui ouvir Caralho, o olho do cara é preto Subiu na nossa favela sem avisar, entendeu? Ah, ele subiu aqui sem avisar A gente não aceita morador que quebra a regra, não Entendeu? Entendi A gente tem toda a regra aqui Cobre o valor de 100 mil semanal pra morar aqui 100 mil, irmão? Caralho Eita, cara, hein Depois fala aqui eu que tô te roubando, né? Cobrando 10 caras Com todo respeito Com todo respeito Mas aí, a viatura é sua Você não me mostrou o papel dela, né? Então eu tive que cobrar, velho Não, não, entendi Mas aqui Vamos fazer uma cor Eu quero... A gente tá precisando... Olha lá o cara escondendo lá Olha a comédia Dá um tapa nele Dá um tapa na orelha Puta que pariu, cara O cara só tá piorando a situação, mano Já dá um tapa na orelha dele aí, já Pode enfiar a porrada nele, vai Puta que pariu Tô tentando ajudar o cara O cara tá só piorando, velho Vamos aí, vamos conversar mais um pouco, irmão Dá pra gente soltar esse cara aí de boa, velho Vai levar um pau aqui, mano O cara só entrou aqui, tá ligado? Ele já aprendeu que não pode voltar, mano Dá pra gente soltar ele A gente não admite erro, não Entendeu? Que isso, todo mundo erra, irmão Ninguém é perfeito, não, velho Perfeito, não, velho Vai ser o seguinte, a gente tá precisando de um mecânico lá na nossa favela lá Pra consertar nossos carros lá, entendeu? A polícia tá tentando bater lá Quanto o senhor cobra aí pra fechar com a gente consertar lá? Mas os carros tão lá agora ou é só quando o senhor precisar o senhor vai me chamar, você tá falando? Então, quando eu precisar eu vou te chamar Por isso que eu quero um acordo, entendeu? Então demorou A gente pode fechar um acordo, mano, esse acordo vai incluir soltar o cidadão ali Não, não, acho que é aí não O que é isso, irmão? O cara só entrou aqui, irmão O cara só... Conhece ele, meu filho? Eu não conheço não, irmão Não conheço não, mas, porra Você falou que o cara só entrou, tá ligado? O cara só entrou errado, mano O que você veio fazer aqui, rapaz? Você mora aqui? Pô, meu chefe Vou repetir de novo, meu chefe Gente, eu moro aqui, eu moro lá no final, lá Sou trabalhador Então me responde uma coisa O senhor já pagou a tática de aluguel? Eu acho que já, meu chefe É, porque eu tô contando aqui, olhando o registro aqui, não tá pago, não Caralho, não é verdade, tá dando, meu chefe Ou a gente vai resolver isso aqui de outra forma Meu chefe, com todo respeito, eu já quitei, já aí eu não vou quitar nada com o senhor Calma, só faz ainda, não Calma, calma, ninguém vai morrer não, ninguém vai morrer não, calma, calma Dá pra negociar O cara é morador, o cara é morador Tá querendo me cobrar de novo, não vou pagar nada não, chefe Não tem dinheiro não, tá querendo me cobrar morador Vai fazer esse colacho com outro O cara é morador, mano Mano, eu tô ouvindo essa sirene aí, é colega seu, né, mano O que vocês estão correndo, tio? O que vocês estão correndo? Vocês estão correndo, tio Olha que filha da mãe Eu vou vazar daqui, tio Nossa, o caralho, os caras correndo Ah, é ruim Aí, mecânico Falei, aí, o que? Chamei no seu celular, tu chamar a polícia, rapaz Que chamei o quê? Que chamei o quê, tio? Não chamei nada, não Eu não chamei, irmão Tá doido, eu tô toda hora olhando pro senhor Como é que eu vou chamar a polícia? Você viu eu puxando o celular? Eu descobri que tu chamou a polícia, tu tá morto Não foi eu não, tio É a polícia que tá ali mesmo? Tem polícia ali embaixo Mas não sou eu, irmão Não sou eu Tem três atiradoras ali Se tu chamou a polícia, vai morrer mais gente Aquele vacilão já vai morrer Não, sem isso, sem isso Vocês estão ligados que eu não chamei Porque eu tô olhando pra vocês? Como é que eu vou puxar um celular aqui na sua frente, irmão? Não tem como sem você ver, né? Se subir a polícia vai morrer, velho Rapaz, não foi eu não, tio Eu só vim com sentar o carro Não vem com essa não, velho Por mim pode deixar aquele cara morrer lá então Deixa eu vazar então, velho Pode ir lá, pode ir lá O negócio tá esquentando aí Que a rota tá por aqui Vai ter troca de tiro Demorando, demorando O negócio vai ser o seguinte Se tiver policial ali Você vai mandar aí no... É bem avisando a gente, ok? Eita porra Que que é isso, mano? É, faz aí Caralho, que ciclista doido, mano? Vou achar trabalhador Fazer o que, né? Aí, mano O cara trabalha Ele mora aqui, velho Dá um desconto pro cara aí, velho Se não pagou a taxa Não tem desconto não, meu caro Aí, o Samu Mas aí, como que eu te falei Já te expliquei toda a situação Pode me mandar pra lá Ô, irmão Você pagou ou não pagou a taxa? Paga logo a taxa e vai embora, tio Já disse que eu paguei Não tem dinheiro pra pagar nada Pra esses caras, não, rapaz Sou trabalhador Não sou sustentador de traficante, não Que isso? Mas você tá complicando só o caralho Só responde o básico Não, já respondi Já falei que eu sou trabalhador Sou trabalhabilidade Levantar a minha cabeça Viu que eu não tô com nada Viu que eu tô aqui certinho Não, chega aqui Chega aqui Chega aqui, irmão Chega aqui, irmão Deixa eu te dar o papo aqui Ó, irmão Não lembro de cabeça, não, cara Não, não É o irmão aqui, pô Não é você não Você tem que ficar parado lá Você gosta ali, cabelo Bora Bom, deixa eu te dar o papo aqui Você tá ligado que o cara ali O cara ali pagou, né, mano O cara pagou, velho O cara pagou Então vamos fazer o seguinte aqui, mano Vocês vão ficar no prejuízo Você libera o mano ali E eu te pago 25 mil agora, mano 25 mil já é um quarto ali da parada Mas o cara já tá falando que pagou, velho Eu tô achando que é um erro de vocês aí na anotação Paga isso aí não, rapa Paga isso aí não Os filhos vão morrer pelo menos sabendo que o pai foi homem Como é que é a parada? Deixa eles dar um tiro aí Deixa eles dar um tiro, fazer o quê? Que dar tiro, irmão? Você é louco, porra? Você quer morrer ou caralho? Deixa eu morrer, fazer o quê? Pelo menos meu filho vai saber que o pai foi homem Não abaixou a cabeça pra ninguém, porra Mas que que adianta, sua retardada? É melhor você viva do que é morto, né? Meu filho vai cobrar um tiro, porra Seu filho, seu filho 50 mil 50 mil, mano? 50 mil, mano? É, 50 mil é um barraco A gente não tem que fazer isso também, né? Que que é isso? Eu tô ligado, mano, porra 50 mil, mano 50 mil é um barraco aqui dentro Calma aí, vamos falar com esse cara aqui Calma aí, 50 mil, né? Vamos fazer um negócio aqui, então Top aqui com você também, calma aí Irmão, é o seguinte, irmão Eu vou pagar os 50 mil, tá ligado? Pra te liberar aí Vai ter uma coisa Vou pagar, vou pagar A parada é o seguinte Vou pagar os 50 E você vai ter que trabalhar pra mim, irmão Só tem que me pagar essa porra aí de dinheiro Não, não, paga não, paga não, paga não Manda ele me jogar ali de cima ali mesmo Que eu prefiro voar Paga essa porra não Tá louco, rapaz? Que porra é essa aqui? Eu já trabalho pra sustentar três crianças Não, calma, calma, calma Você não entendeu Você não entendeu Você não entendeu Calma, irmão Deixa eu falar, tio Deixa eu falar Você não deixou eu terminar de falar? A parada vai ser o seguinte Você vai trabalhar pra mim E eu vou te pagar, irmão Eu vou te pagar Depois você vai me pagando A um pouco Você vai virar o segurança pra mim, tá ligado? Você é bom no tiro? Ó, lá vem outro ali Outro morador que eles vão esculachar Não, 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 não Ele é idiota lá Batendo no carro que eu consertei Não, mas ele é idiota, mano Ele tá vendo um carro ali E fica batendo no carro, né? Vamos fazer o seguinte Eu vou pagar a parada Não, não paga isso aí, não Que não pague? Eu paguei isso aí já semana passada Aí, agora aí Você vai morrer já era Por causa de 50 mil Você vai morrer É, fazer o quê? E aí? E aí? Morreu, e aí? 50 mil é uma barraca aqui dentro É o quê? E aí eu vou conhecer Jesus Cristo E aí eu vou conhecer Jesus Cristo Não, não, não O cara não tá tendo a maior vida aqui Eu tô tentando Eu já trabalho em 3 empregos Eu sou pior que o Julius Que você vê na televisão Daquele filho lá do pai do Cris Então Eu sou pior do que ele Vou pagar isso aí, mas não Eu já paguei já Meu barraco tá lá Sem comida, sem bebida Mal, mal tem água da torneira, entendeu? Não vou pagar não, gente Eu vou morrer mesmo É bom que acaba com essa vida Eu tô entendendo Mas morrer não tem aqui nada Você aqui mesmo Você aqui mesmo aí É você aí que tá com esse fuzil aí Bota uma bala aqui na minha cabeça Não, não, calma Ele tá falando merda Tá falando merda Ele falou pra mim que usou maconha Antes de vir pra cá Calma aí, calma aí Calma aí Não, não, não Calma, calma Calma, calma Calma, calma aí Calma, calma aí Calma O parado é o seguinte, irmão Você só vai trampar pra mim Você vai ganhar dinheiro, fi Você vai nem precisar de Trabalhar em outro lugar, não, fi Você vai trabalhar pra mim de segurança Eu vou ter que pedir mais um empréstimo pra te pagar Que empréstimo? Eu vou te pagar, irmão Com o dinheiro que eu vou te pagar Você vai me pagar também, porra Em pouco É simples Não precisa pegar empréstimo, não Rapaz Eu quero Vou ter dinheiro pra pagar isso daí Que não vai ter dinheiro, caralho Você tá vivo Você vai pagar essa porra Não, mas aí eu vou ter que trabalhar muito É melhor você morrer Pelo menos no céu Você tem descanso, porra Que céu tem descanso, irmão Você tem que ser da sua família, caralho Eu vou falar pra você Sabe pra que que eu tava vindo pra cá? Eu tava subindo pra cá Porque eu ia falar com a mulher Que eu tô sem dinheiro, entendeu? Aí eu ia vim aqui, ó Nessa pontezinha ali, ó Aqui do lado ali, ó Tá vendo ali, ó Eu ia pular dali Eu ia acabar com a minha vida, rapaz Aí, aí E aí ela ia continuar sem dinheiro E aí É, e aí O problema é o dela e do meu filho Eu não tenho nada a ver com isso, não, rapaz Ah, tá Entendi o seu lado, então Entendi o lado desse filho da puta Então, eu só ia A parada é você se matar E deixar o homem comigo Então, aí, se fudendo É, ué Cada um que se eu tô fazendo Eu tenho que trabalhar por todo mundo Porque ela não pode trabalhar também Não, né Assim não, meu chefe Essa situação é complicada Aquela moto ali, ó Que tava comigo ali É do meu patrão Então, eu uso ela pra entregar pizza Pra entregar comida, entendeu? A moto dele, né Não, isso que eu tô te falando Você não vai precisar de fazer isso Você vai atrapalhar só pra mim, tio Sabe quanto você vai ganhar por semana? Você sabe Você não sabe ainda Você sabe quanto você vai ganhar? Sei não, chefe Você vai ganhar 15 mil por semana, tio 15 mil Oi, chefe 15 mil por semana 15 mil por semana Por ser segurança E aí? Não vai ou não? Ô, chefe Eu ganho Eu ganho 14,900, chefe Fora as entregas, meu chefe Você vai ganhar mais 15 E aí? Vai ficar de boa Aí tem que trabalhar aí, né Mas pode ser Fazer o que, né? Vocês não vão liberar? Não quer me matar? Não, não Eu quero saber Você vai Volta aqui e pula ali de novo Não, não Eu quero saber Você vai trabalhar ou não? Eu vou voltar e vou pular ali, ó Você não vai pular, não Eu vou trabalhar Ô, chefe Vou pular Vou acabar com a minha vida ali Eu quero pular dali É o seguinte, caralho É o seguinte, caralho Olha aqui Que não tá ajudando não, velho Anda, chefe Que isso, que isso, que isso Ô, filha de uma desgraça Oxi, porra Isso aqui Eu me fudei nessa Olha aqui os dois Mete o pé agora, caralho Vamos Vambora, vambora, vambora Vai, vai, tem polícia ali Ai, porra Ai, porra Vambora, vambora 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 Eu estou escutando Caralho A viatura está vindo, velho Vai por cima Eu chega atirando Falou, falou Foda-se Estou indo Meu Deus Olha a viatura ali, mano Ai, 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 ai Ai, 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 ai Corre, corre, corre Meu Deus Olha aqui Deixa eu falar daqui, velho Tá ficando doido, mano Olha a viatura Caralho Chegou Nossa Senhora, velho Vazei na hora certa, velho Foi na hora certa isso, salvei uma vida Quer dizer ali que eu salvei uma vida de graça ainda, hein Porra, deixa like aí, caralho Deixa like aí, consegui salvar uma vida ali, hein Ah, porra, velho, que tiroteio da porra que foi aquilo ali agora, velho Vaza, 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 tá bom, leu um dinheiro pra porra ali, velho Só pra consertar um carro que eles nem vão usar mais, a polícia vai ter que meter bala neles Ah, caralho, nossa, velho Caralho, essa foi foda, velho Puta que pariu, mano Caralho, nossa, moral, isso aqui vai virar um vídeo, velho Não tem como não virar, né, velho É que essa live aqui vai ficar privada, velho Então, ninguém vai ver essa live depois, só quem tá vendo Então eu vou pegar e vou fazer essa porra virar um vídeo, velho Não tem como, não Caralho, foi engraçado ali, velho Filha da puta tentando salvar ele, ele tá querendo se matar, eu desgaste Vontade de pegar e a arma do cara dá um tiro na cabeça dele Caralho, cara, quem foi que meteu bala em mim? Ah, o cara da favela foi a polícia que meteu bala de dentro Chegou bigode, mano, resumir o que aconteceu, irmão A gente ia fazer um leite e não tinha ninguém Aí eu peguei o tampo de mecânico De boa O cara me chamou, fui ali, era na favela Aí o cara mandou consertar um carro da polícia É como que é uma coisa muito complicada assim, né Porque o carro não era dele, era da polícia Então eu cobrei uma parada a mais, né Ia dar 3 e 500, cobrei 10 E aí teve uma situação que o cara tava querendo... Eles pegaram o cara de refém Eu tentei negociar pra soltar o cara Mas o cara meio que... Ao invés dele me ajudar, ele tava se fudendo mais ainda Aí fodeu, mano Aí não tinha como Quase que eu fui pra vala ali no meio do tiroteio, mano Deixa eu vazar aqui, voltar pra cidade Guardar meu dinheirinho, que eu ganho mais Mas tá bom, tá bom Só vamos a vida do cara, mano Vamos ver se a gente acha esse cara lá na praça Só vamos a vida do cara Tem que ir lá conversar com ele, né, mano Porra Dá like aí, rapaziada Dá like Like não quebra seu dedo, não, irmão Deixa o likezinho aí Tchau Tchau Tchau